Eu sou da época em que quando a gente ia para a escola e não passava nas provas, nos testes, nós ficávamos de recuperação. Se não passássemos mesmo com a recuperação, nós tínhamos de repetir o ano. Então, se você estava na terceira série e você não ia bem aquele ano, no ano que vem você ia começar a terceira série de novo. Obviamente que aquilo tinha algumas implicações. Você ficava um ano mais velho e na nova classe, a maioria dos alunos era um ano mais novo que você. E como nessa fase de idade a gente cresce muito, então, o que repetiu de ano costumava ser o mais alto da classe, o maior, o mais velho. E, tragicamente, também considerado o mais, assim, deficiente no seu desempenho estudantil, digamos assim, de forma bem polida. E isso trazia essas situações. Você encontrava alunos dois, três anos mais velhos que você, às vezes, na classe. Então, obviamente, o sistema escolar mudou isso. Não sei se para melhor ou para pior. Não estou dizendo que era a melhor opção na época, mas era um fato que todo mundo sabia que você tinha repetido de ano. Ou seja, que você não aprendeu as lições. Você estava ali, supostamente, estudando, mas, por alguma razão, não estava aprendendo, não estava fazendo o bom proveito daquilo. Eu me lembrei disso quando eu li este versículo aqui, do Salmo 119, versículo 71. O salmista disse assim, Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quando a gente medita nesta palavra, a gente entende aqui, primeiro, um contrassenso. contrassenso. Como pode ser afligido ser bom? Ninguém gosta de ser afligido, não é? Você sofrer uma aflição, sofrer um problema na sua vida, não é bom. Mas o salmista está dizendo, foi-me bom ter sido afligido. E a verdade é que muitas aflições, muitos problemas na nossa vida, ainda que na hora sejam ruins, depois nós despertamos e entendemos que aquilo foi bom para a gente. Foi bom, por exemplo, no meu caso, eu ter passado por problemas no meu casamento. Foi bom, apesar de ter sido ruim, porque não são dias que eu sinto saudade de ter passado. Mas hoje, quando eu vejo o saldo de tudo aquilo, eu vejo que foi bom. Foi bom para Cristiane e eu termos passado pelas aflições que passamos. Mas só foi bom porque nós aprendemos com as aflições. Como ele disse aqui, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, quando você usa a aflição para aprender, então você passa de ano, não é? Você pelo menos usa aquela aflição, aquele problema para avançar, para melhorar na sua condição e na sua vida. Mas quando você passa pela aflição e não aprende nada, aí você tem que ficar repetindo a lição e repetindo de ano. Aí você tem na vida, não na escola, mas na vida em si, essa situação assim trágica, que é você ver pessoas que às vezes já eram para estar lá na frente e não estão. Já era para estar lá na frente em relacionamentos, financeiramente, espiritualmente, já era para estar lá na frente. Mas continuam patinando aqui atrás, repetindo de ano, repetindo as lições, repetindo as experiências na vida. Por quê? Porque se recusam a aprender. Se recusam. Então quando você não aprende, na vida é assim, não adianta você mudar porque esse sistema ninguém pode mudar. Você pode mudar o sistema escolar. Hoje em dia o aluno não vai bem na escola, os professores dão um tapinha, dão um empurrãozinho nele, vai, tá bom, vai para vai para o próximo ano. Então ele vai burro mesmo, mas para o próximo ano. Então ele não é constrangido pelos outros alunos que olham para ele e falam, ah, você é grandão porque você repetiu de ano, está na nossa classe. Então a vida vai constrangê-lo. Os alunos da classe podem não, mas ele vai ser constrangido pela vida, pelos problemas, porque a vida vai dar um E, uma nota E, uma nota F para ele, de fracasso. Então as pessoas às vezes tentam poupar as outras das consequências dos seus atos, poupar as outras dos sofrimentos, das aflições. Como eu disse, ninguém gosta de sofrer aflições, mas às vezes são essas aflições que vão nos ensinar. É claro que é sempre melhor a gente aprender sem sofrer. Aprender pela inteligência, pela sabedoria, pela prudência. Olha, eu não vou precisar passar por isso aqui para eu saber que não é certo, que não é bom eu seguir esse caminho, porque alguém já seguiu e não deu certo, então eu não vou seguir, não vou querer pagar para ver. É o melhor, você aprender com os erros dos outros, você não precisa cometer os seus. Mas às vezes, por sermos cabeças duras, então nós acabamos sofrendo as nossas próprias aflições. Mas pelo menos, quando sofremos as aflições, que venhamos aprender. E aí sim, isso vai ser proveitoso para nós. Então você que está aí agora, se perguntando, poxa, não sei por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo, por que Deus está permitindo, por que Deus está deixando isso acontecer comigo, etc. Ao invés de você ficar murmurando, reclamando, triste, chorando aí, ah, por que isso, por que aquilo, oh vida, oh céus, oh dia. Em vez de você ficar fazendo isso, pare e pergunte assim, o que isso está me ensinando? O que isso está me ensinando? Qual é a lição para eu aprender aqui? O que é que essa situação, o que é que essa aflição quer que eu aprenda? É isso que você tem que fazer. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O que é que você precisa aprender por meio da sua aflição? A aflição que você está passando agora. Seja um bom aluno, um bom aluno da vida, um bom aluno de tudo que acontece com você, porque aí você vai passar de ano, aí você vai avançar, aí você vai poder olhar para trás e dizer, poxa, foi bom, né? Foi ruim na época, mas agora eu vejo que foi bom, porque eu cresci, eu avancei. Este é o aprendizado que a palavra de Deus nos dá, e se você não quiser aprender com a palavra de Deus, então a vida vai te ensinar por meio das aflições. Uma forma ou de outra, não seja aquela pessoa que fica repetindo de ano, sabe? Toda vez, apanhando de novo, até que aprenda, e às vezes nunca aprende. Vamos ser espertos, vamos ser inteligentes, vamos ser sábios, vamos aprender, se não com a sabedoria, pelos erros dos outros, pelo menos pelos nossos próprios e pelas nossas aflições. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau!